Fala pessoal, beleza? E aí eu tô pra explicar hoje como funciona o Aymon O Aymon Chat, chamadas de vídeo O Aymon, ele é um aplicativo também de mensagens instantâneas Igual WhatsApp, igual Viber Só que o Aymon, ele faz vídeo chamadas Ele faz chat de grupos também Você pode fazer grupos de amigos E ele tá se expandindo agora Através do convite de amigos por SMS Você já deve ter recebido um convite E o Aymon é isso Ele tem esse diferencial de vídeo chamada O pessoal tem reclamado um pouco Que a vídeo chamada ainda não tá consolidada Mas com certeza o aplicativo tá sendo melhorado Outra coisa, você pode compartilhar suas fotos Normalmente, igual a efeito automatizado Vou mostrar um pouco aqui da tela do Aymon Os seus contatos ficam aqui Ele é bem levinho, muito leve Entendeu? Aqui as fotos compartilhadas A chamada de vídeo Ele é otimizado pra tablets e smartphones androids O pessoal da Apple e do Endosfone Vai sentir um pouco de dificuldade Alguns percalços Pois o sistema é feito mais pra androids Certo? Então é isso aí A gente fala em Aymon E divirtam-se Valeu!